A Justiça do Distrito Federal decidiu manter o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, e o ex-comandante-geral da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, presos em locais diferentes para preservar as suas integridades físicas, bem como evitar prejuízos às investigações que ainda estão em andamento. Anderson Torres ficará no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar, no Guará. Já Fábio Augusto será realocado para o Regimento de Polícia Montada, no Riacho Fundo. Torres foi preso no último dia 14, após determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele comandava a pasta quando ocorreram as invasões e depredação das sedes dos três poderes. A suspeita é de que Torres, em conjunto com os setores da Polícia Militar e de Militares, tenha atuado para facilitar a ação dos manifestantes. O ministro nega. Já o ex-comandante da PM, Fábio Augusto Vieira, foi preso no dia 10 de janeiro, também por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele era o responsável pela corporação no dia dos atos em Brasília. Ambos seguem sendo investigados por omissão nos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.